Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá doidona de doce, tá doidona de bala O NT da serra que empurra essa safada Tá doidona de doce, tá doidona de bala Tá doidona de doce, tá doidona de bala O NT da serra que empurra essa safada O NT da serra que empurra essa safada O pente de caracol dos cria, tá igual carretão Cospe mais de trinta bala, olha os traçante no céu Ai ai, é que o baile do serrão é mídia Ai ai, bem vindo ao agito de bandida Ai ai, elas posta fotinha no feed Ai ai, se tenta peitar toda fudida Ai ai, é que o baile do serrão é mídia Ai ai, bem vindo ao agito de bandida Ai 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 ai, bem vindo ao agito de bandida